Eita, parece que o carro bateu, mano. Parece que teve um acidente na ponte. E tem biscoitos pra todo lado. O dia da Patrulha Canina vai começar logo. E a Prefeita Goodway precisa desses biscoitos. Precisamos limpar essa bagunça pro festival continuar. Vamos lá, Patrulha Canina. Se aproxime da ponte e entre no círculo da missão. Você pode seguir as pegadas pra achar seu objetivo. Se você se perder, procure pelo meu ícone e venha me achar. Da hora. Então parece que começou aqui o jogo da Patrulha Canina. Então se você gostar de Patrulha Canina e quiser ver mais vídeos desse jogo, é só você deixar o seu joinha nesse vídeo. E comentar qualquer coisa. Mano, esse jogo aqui parece que é um jogo mundo aberto. Então a gente não precisa fazer o que tá mandando. A gente pode simplesmente sair pegando qualquer biscoito pela cidade aqui. Se não me engano, o nome da cidade é Bahia da Aventura, né rapaziadinha? Então vamos lá, gente. Mas eu quero aqui seguir a história. Então vamos lá falar com o Ryder. Mas o mais legal desse jogo é que a gente pode puxar simplesmente o carro do Chase e apostar uma corrida. E eu também posso me transformar em qualquer cachorro que eu quiser. Ó, eu gosto muito do Marshall que é o bombeiro. Então eu posso me transformar no Marshall. Também temos o Tracker. Olha o Tracker aqui, que da hora, velho. Eu posso ser quem eu quiser. Tem uma Sky também, que é Skyzinha braba, né tropa. Escolha um Rocky. O Rocky também. Aqui tem o Zuma, que é o aquático, né. O aquático, eu não sei se a gente pode puxar o carro ou o barco no meio da rua. Vamos lá, resolva esse problema. Tem uma multidão bloqueando o nosso caminho. Eles podem estar procurando biscoitos. Precisamos pedir para eles saírem para podermos limpar a ponte. Chase, pode usar seu megafone. Está vendo o círculo de missão? É aqui que você pode usar as habilidades de cada filhote. Fique no círculo de missão. E pressione várias vezes o ícone que vê para usar o seu megafone. Fique no círculo da missão e o Zee escol... Eu vou escolher o Chase aqui, galera. Fique no círculo da missão e os Zee cidadãos da Bahia da Aventura. Atenção, por favor. A venda de guloseimas está fechada. Da hora. Vamos salvar a baseada aqui agora. Estamos chamando ali com o megafone do Chase, né. Muito bem. Agora a multidão foi embora. E podemos mover aquele caminhão de biscoito. Pô, parece até eu falando com o meu cachorro. Vamos precisar do gancho do seu caminhão da polícia. Hora de trocar para o seu veículo. Da hora. Aperte aqui para trocar para o... Muito bem. Muito bem. Vamos tirar esse caminhão do caminho. Se aproxime do círculo de missão e pressione várias vezes o ícone que vê para usar o gancho. Vamos lá. Se aproxime do círculo de missão e pressione o ícone que vê, você vem comigo. Se aproxime do círculo de missão e pressione o ícone que... Muito bem. Bom trabalho. Nossa, tem biscoitos para todo lado. Hora de trabalhar naquela pilha de biscoitos. A prefeita Goodway com certeza vai precisar de todos para o festival que ela está planejando. Precisamos do Rubble para isso. Escolha ele abrindo o menu dos filhotes. Legal, moleque. Agora escolha o Rubble. Aperte isso. Escolha o Rubble. Agora escolha o Rubble. Aperte isso para abrir o menu de personagens. Da hora, moleque. Estou jogando com o Rubble aqui. É um personagem da patrulha canina que eu gosto muito também. E ele simplesmente tem uma escavadeira, né, mano? A escavadeira no seu trator vai funcionar aqui. Se aproxime do círculo de missão e pressione o ícone que vê várias vezes para usá-la. Tá, vamos lá então, Ryder. Se aproxime do círculo de missão e pressione o ícone que vê várias vezes para usá-la. Um problema a menos, o Rubble está... Muito bem! Nossa, você conseguiu! Graças a você, a rua está limpa. E parece que alguns cidadãos ajudaram recolhendo as caixas que faltavam. Bom trabalho, pessoal! Lembre-se de olhar o tablet de vez em quando enquanto estamos em uma missão. Esse é o tablet. Você pode achar muitas informações úteis e opções de acessibilidade aqui. Cada página vai te mostrar algo diferente sobre as suas aventuras. E o outro jogador pode entrar na aventura a qualquer momento usando isso. Da hora. Então quer dizer que o jogo dá para dois. Missão completa, patrulha canina! Venha falar comigo sempre que quiser começar uma nova missão. Tá bom. Se você quiser me achar, não se preocupe. Siga o ícone do Raider até me encontrar. O resto da cidade também precisa da nossa ajuda. Você pode falar com os cidadãos e aceitar seus pedidos de ajuda. Tem também vários objetos incríveis e atividades divertidas que você pode interagir no mundo para coletar mais biscoitos. Muito bem! É hora de novas aventuras para a Patrulha Canina! Missão completa! Tá bom. Raider falou pra caramba, né, rapaziadinha? Mas, mano, eu achei o jogo muito maneirinho, velho. Porque, tipo assim, eles pensam que realmente o jogo é feito para criança. Então, tendo isso em mente, muitas crianças não sabem ler, não é verdade? Então eles já logo falam tudo. Todos os textos são falados, o que eu achei muito legal. E mais legal ainda, são dublados em português, né? Vamos abrir essa caixa aqui. Ó, peguei um monte de biscoito dentro da caixa, cara. Tá, opa, dá pra gente subir aqui? Ah, não precisa subir não. Não, não dá pra subir aqui, né? Tá, vamos falar com esse molequinho aqui que parece que ele quer ver o Rubble, né? Vamos fazer uma gracinha pra ele. Filhotes, é hora do lanchinho. E o Julius precisa de uma ajuda pra achar algo pra comer. Ih, caramba. Você tá vendo essas maçãs na árvore? Aham. Chase, use seu lançador de rede pra coletar as maçãs. Tá. Vamos nessa. Vamos lá, vamos virar o Chase. Escolha o Chase. E vamos lá, cadê a árvore que ele falou? A árvore de maçã é aqui, ó. Te peguei. Vamos lançar a rede pra coletar as maçãs pro molequinho comer. Ó. Muito bem. Legal. Vamos levar as maçãs pro Julius. Bora. Uou, quantas maçãs. Hora do lanchinho. Muito bem. Missão completa. Ó. Você desbloqueou um chapéu de beisebol. Tem roupa. Você pode usar roupas desbloqueadas e adesivos de veículos aqui. Que da hora, velho. Tente colocar seu novo boné de beisebol no filhote. Tá. Vamos lá, então. Aonde que eu posso mexer pra colocar isso? Mapa. Mapa. História. Filhotes. Escolha um filhote. Mano, eu vou colocar acho que no Chase, né, galera? O nosso bonezinho, já que foi ele que coletou as maçãs. Legal. Ué, não botei não? Filhotes. Olha o bonezinho do Chase. Haha, moleque. Muito legal, velho. A gente tem toda a Baía da Aventura pra explorar. Eu quero só ver. Tem carro andando na rua. Posso fazer o que eu quiser e ir pra qualquer lugar. Ó, fizeram uma obra de arte aqui. Vou lá aqui pra pegar isso aqui. Eu posso mijar aqui? É. Ah, não. Posso abrir? Eu achei que eu ia mijar no hidrante. Coisa típica de cachorro, né? Beleza. Aqui tem uma função que a Sky pode fazer. Vamos ver o que a Sky pode fazer aqui. Opa. Que da hora. A Sky tem o poder de voar, né, gente? Então, nada mais justo. Pegamos um poderzinho do Rumble. Adesivo pro carro. Da hora. Ó. Será que... Eu acho que quais... Ah, não. Tá. Beleza. Pegamos. Vamos voltar lá pro Rider, então, pra fazer a próxima missão, mano. Ó. Já tô com o carro cheio de adesivo. Que isso? O carro do Rumble vai muito rápido, velho. Galerinha, não esquece do like no vídeo pra eu trazer a série completa do jogo da Patrulha Canina se você estiver gostando, tá bom? Os filhotes conferem... Obrigado por virem, filhotes. O festival? Hoje é o último dia das preparações. A prefeita Goodway tá organizando um festival. Todos os cidadãos da Bahia da Aventura vão se reunir e celebrar a Patrulha Canina. Vai ser incrível. O dia da Patrulha Canina tá quase pronto. Vamos ajudar a prefeita Goodway com as últimas preparações. Patrulha Canina pro festival. Vamos nessa. Bora. Bora preparar o festival, então, gente. Vai ser muito top. Vai ter um festival em homenagem à Patrulha Canina, cara. Que isso. Os caras são realmente os heróis da cidade aqui. Pô, é muito maneirinho você poder pegar o carro do Rumble. Será que eu posso pegar... Ah, eu posso pegar os biscoitos com o carro também, ó. Legal. Muito bem. Hi there. Hi there. O que foi, prefeita Goodway? Hoje é o dia mais desafiador de todos pra Bahia da Aventura. Os cartazes para o dia da Patrulha Canina desapareceram. Testemunhas disseram que foram os gatinhos catastróficos. Eles estão fugindo com os cartazes do festival agora mesmo. Precisamos achar eles onde quer que estejam. Venham se divertir no Festival do Dia da Catástrofe, em Baixa da Névoa. O festival mais original e gatástico do mundo. Não, do universo. É com a gente, filhotes. Missão completa. Tá. Agora eu vou ter que resgatar... Eu vou ter que resgatar os cartazes, né, mano? Onde é que tá a porcaria dos cartazes agora, hein, Ryder? Sem aqueles cartazes, as pessoas não vão saber do nosso festival. E o dirigível do prefeito Handinger é muito barulhento. É incomodando a cidade inteira com seus anúncios intermináveis do dia da Patástrofe. Patrulha Canina, precisamos recuperar os cartazes do festival e parar aquele dirigível. Onde foi o último lugar que os gatinhos foram vistos? Vamos explodir tudo. Alguns cidadãos falaram que viram um gatinho pela última vez por aqui. Filhotes, vamos procurar as pistas por aqui. Tá, perfeito. Talvez esse gatinho tenha um cartaz. Vamos nessa! Será que o gato... Será que um gato pegou o cartaz, mano? Só pra boicotar a gente? Eu sou muito mais time cachorro, né? Vou ser sincero pra vocês. Vocês preferem gatos ou cachorros, hein? Eu tenho que ser o Chase aqui. Vamos farejar. Ótimo! Muito bem! As pegadas vão por ali. É o gatinho, Ryder! Olha o gato ali, velho! Pega o gato! Pega! Vamos, 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 vamos! Corre atrás do gato, malandro! Corre atrás do gato! Pega, pega, pega! Cara, pra onde ele foi? Tenho certeza que o gatinho não foi muito longe. Tem algumas pegadas aqui. Caramba, mano! Perdemos o gato! Mas como é que o gato foi pra costa, mano? Se ele tava correndo pra cá... Caramba, velho! Vambora! Vamos farejar aqui pra ver se ele tá por aqui. Tem cheiro de primavera! Muito bem! O rastro do gatinho continua naquela direção. Ah, Tim! Aham! Aqui está o gatinho. Filhotes, não deixem ele escapar de novo. Bora, 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 bora! Eu não vou deixar ele escapar, não, mano. Não tá malando? Tá maluco, doidão! Pega, pega, pega! Ah, de novo! Beleza, vamos procurar de novo. Já é a terceira vez que ele escapa, né, mano? O que é o ato rápido da peste, mano? Pelo menos agora o sentido que ele foi, fez sentido. Vamos farejar aqui de novo pra ver. Vamos, 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 vamos. Será que tem como eu correr mais rápido? Nossa, você desbloqueou uma linda foto da galinheta. Ah, galinheta. A galinheta merece ser mostrada na exposição de arte da galinheta. Você pode achar a exposição na praia da Bahia da Aventura. Vamos, 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 vamos. Mano, tinha que ter alguma forma de eu simplesmente correr mais rápido. Tá ligado? Peguei. Vocês viram, filhotes? Aquele gatinho foi tão rápido quanto o vento. Ele fugiu. Mas olha, ele derrubou alguma coisa. O cartaz, rapaziada. Ganhamos o cartaz. Pior que não, pior que é o folheto dele mesmo. Parece que o prefeito Handinger tá organizando alguma coisa. Aposto que é um evento concorrente na Baixa da Névoa. Tudo está saindo de acordo com o nosso plano, meus gatinhos. Conseguimos pegar os cartazes da Patrulha Canina sem sermos pegos. Agora que o festival deles foi adiado, todo mundo com certeza vai vir para o nosso festival gatástico primeiro. Hã? Ha, ha, ha. Aumenta o volume. Vai achando que o teu nego vai... O teu festival, seu vacilão. Todo mundo precisa saber do nosso festival. Missão completa. Legal. Tá, não pegamos nenhum cartaz, mas pelo menos a gente descobriu mais ou menos o plano do prefeito do mal, né, mano? Aquele prefeito dos gatos. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, o time dos gatos é o time inimigo, né? Porque nós somos o time dos cachorros, então até que faz sentido. E, ó, o barulho do... Vocês estão ouvindo? O som do dirigível do prefeito roxo lá tá aumentando mesmo. Vamos falar com o Raider aqui pra ver qual vai ser o próximo passo pra gente tentar solucionar esse problema. Parece que os gatinhos causaram uma confusão na cidade. E os cidadãos da Bahia da Aventura precisam da nossa ajuda primeiro. Depois cuidamos do prefeito Handiger e seu dirigível. Raider! Todas as placas do nosso festival foram derrubadas. Devem ter sido aqueles gatinhos catastróficos bagunceiros. Com certeza. Sem as placas, nossos cidadãos não vão encontrar o caminho pro festival. Pode deixar com a gente, prefeita Goodway. A patrulha canina está no caso. Rubble, use o gancho do seu veículo pra levantar a placa. Da hora, pode deixar com o Rubble. Vamos nessa! Bora, bora virar o Rubble. Vamos lá! Vamos resgatar as placas. Porque senão, rapaziada, como é que a galera vai saber aonde é que é o evento, né? Onde é que é o festival da patrulha. O que eu posso fazer? Olha, eu posso fazer alguma coisa... Que da hora! Eu posso consertar o banco sendo o Rubble, ó! Ganhei alguns biscoitos em troca. Biscoito é tipo dinheiro aqui da patrulha canina, né? Pior que a ambientação, o design do jogo é muito legal, mano. Esse joguinho aqui é muito maneirinho, galera. Recomendo vocês comprarem o jogo aí e jogarem na casa de vocês. Você desbloqueou o emote de piada ao coletar todos esses biscoitos. Você pode usar emotes pressionando o ícone abaixo do rosto do filhote. Emotes também podem ser usados pra desbloquear pedidos de ajuda dos cidadãos. Vamos ver aqui, então, o emote que eu desbloqueei. Risada, ó! Da hora, mano! Vamos ver aqui, então. Precisamos do seu veículo. Mude para o seu veículo com esse comando. Tá. Gancho, faça o seu trabalho! Ó! GG! Da hora. Agora a gente tem que virar Sky. E usar o helicóptero da Sky. Ah, mas o veículo dela também anda na terra, né? Eu não sabia disso. Achei que só era o helicóptero, mas tem rodas também. Pô, então a Sky tem o veículo mais irado da Patrulha Canina, né, gente? Comenta aqui embaixo qual que é o seu veículo da Patrulha Canina preferido. O meu eu acho que é o da Sky mesmo. O meu eu acho que é o da Sky mesmo. Tem outra placa caída aqui. Rubble, use seu gancho novamente pra levantar ela. Pode deixar comigo, meu mano, um rider. Escolha um... Chip Rubble! Pô, eu tô ouvindo... Tô ouvindo o mano lá, o prefeito Rudinger, né? Falando pra caramba no dirigível dele lá. Vambora! Vamos de carro que é mais rápido, ó. Ihuuu! Easy! A estradinha é boa de pegar em alta velocidade. Ó, ó a subdona, ó a subdona. Caramba, vai ter um visual bonito aqui, ó. A gente tá do lado da Torre da Patrulha, ó. Olha a Torre da Patrulha Canina aqui que da hora, velho. Legal, vamos lá. Vamos usar o veículo do Rubble e mover aqui a placa. Lancho, faça o seu trabalho. Muito bem! Muito bem! Sua vez, Sky! Vamos voar pro céu! Bora, Skyzinha! E agora a gente se transforma na Sky aqui. E... Vambora! Vamos pisgar isso! Mais uma placa feita com sucesso. Mais uma placa pra consertar. Rubble, já sabe o que fazer. Vamos lá. Vamos lá que a gente precisa do Rubble. Eu posso voar? Pô, seria legal se... Seria... Ó! Dá pra buzinar. Escolha um filhote. Pô, mas não dá pra voar. Tinha que dá pra voar, né, gente? A buzina é maneirinha. A buzina é maneirinha. Ó! Tá ficando de noite aqui na Baía da Aventura, hein? Vamos lá. Mais uma enganchada aqui. Gancho! Faça o seu trabalho! Feio! Muito bem! Isso! Eu consegui! Sky! Precisamos que arrume ela com o seu gancho! Vamos lá. Agora vamos virar aqui a Sky. Sky! Vamos embora. Vamos esguer isso! Muito bem! O festival está começando a ficar organizado de novo. Obrigada, Patrulha Canina. De nada, Prefeita Good Day. Bom, muito legal. Você desbloqueou um novo adesivo de veículo. Escolha um filhote. Vai ser no da Sky mesmo. Escolha um filhote. Da hora, galera. Ó, quando fica de noite já vi que o farol acende. Mas no mais, é isso. Escolha um emoji. Eu espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, assista o próximo episódio que está aparecendo na tela agora. Um beijo do Mano Brick. Até a próxima. E tchau!